Bom dia, Bersário 1! Tudo bem? A Prontar com saudade, não é hora de tudo isso passar e nós estarmos juntinho novamente. Vamos agradecer o Vagó do Céu? Papai do Céu, muito obrigado por esse dia lindo, pela minha vida, pela vida dos meus familiares. Te agradeço pela tua proteção. Fica conosco em nome de Jesus. Amém! Vamos cantar uma musiquinha? Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, dê um grito. Se você está contente, dê um grito. Se você está contente, grite viva! Agora vamos fazer a atividade? A atividade de hoje será na apostila, tá bom? E nossa atividade de hoje diz, varal de tecidos. A mamãe vai precisar de barbante, prendedor, tecidos. A proposta, a minha, essa aqui é o meu exemplo, para a mamãe que eu trouxe, tá? Para trabalhar o movimento corporal e o alongamento corporal, tá? Também as cores, a mamãe está vendo que eu deixei alguns prendedores coloridos, verde, laranja e azul, tá? Se tiver tecidos coloridos, melhor para chamar a atenção do seu bebê. Aí a mamãe vai colocar em uma altura que ele alcance, tá mamãe? E a mamãe vai interagir com ele, tá bom? A mamãe vai pegar o prendedor e o tecido e vai fazer a sua parte, né? E para ele fazer embaixo também, no alcance dele, tá mamãe? Interagindo com ele, tá bom? E isso vai ajudar muito em movimento futuro, tá mamãe? Que é isso aqui, ó, de pinça, de pegar, tá? Quando for segurar o lápis, tá bom mamãe? Espero que você goste, tá bom, dessa proposta que a Prô trouxe. E para registrar essa atividade, a mamãe cola pedacinho de tecidos, tá bom? E compartilha com a gente, tá? Um beijão, fique com Deus, até a próxima!